Vamos agora aos informativos do dia. E a gente começa com a notícia que assustou a todos. O cantor Erivaldo de Carira sentiu mal-estar na noite de ontem no povoado Pedreira, em São Cristóvão, e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhado para o Hospital de Cirurgia na capital. A família do músico informou que ele está bem e que exames complementares serão realizados para identificar o que aconteceu. Erivaldo tem uma família de músicos, ele é filho de Manezinho do Carira, e os seus filhos, Erivaldinho, Mestrinho e Thaís, também seguem carreira artística. Ele começou a tocar sanfona aos 10 anos de idade, iniciou a carreira sola aos 18 anos. Ele que fez parte do nosso programa aqui durante o período junino, e a gente torce por sua recuperação. Viu, Erivaldo? E a nossa solidariedade é toda a família aí, que a gente sabe o susto que deve ter sido, então a gente torce por sua recuperação, para você cantar e encantar como sempre, tá bom? E não assusta mais a gente não. E olha só, teve início ontem a quarta etapa do resoneamento de eleitores, que tem o título cadastrado na 36ª Zona Eleitoral. A convocação é válida até o dia 21 deste mês, para os que votam no grupo escolar Arthur Fortes, que é no Colégio Módulo, Escola Monteiro Lobato. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, os eleitores desses locais devem comparecer ao Fórum Desembargador a Luísio de Abreu Lima, localizado na rua Itabaiana 580, de segunda a sexta, das 7 da manhã à 1 da tarde. É necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. O atendimento será limitado ao número de senhas distribuídas por dia, dentro da capacidade do atendimento da Central no Fórum Eleitoral. E agora uma outra notícia, e essa é uma notícia boa, porque, olha só, desde ontem, boletos vencidos no valor igual ou superior a 50 mil poderão ser pagos em qualquer banco. A medida da Federação Brasileira de Bancos deve ser estendida para boletos de qualquer valor até dezembro deste ano. De acordo com a instituição, a ação será possível devido ao novo sistema de liquidação e compensação para os boletos bancários, que deve reduzir as inconsistências de dados, evitar pagamento em duplicidade e permitir a identificação do CPF do pagador. A medida propõe ainda facilitar o rastreamento de pagamentos e coibir fraudes. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais notícias.